Se você quer um jogo fácil de criar, que você pode fazer agora, rápido, Angry Birds. Ninguém fala desse jogo, mas é super tranquilo de fazer, super divertido de jogar e você provavelmente vai conseguir criar sem quase nenhuma habilidade quando você vai jogar jogos e em pouco tempo. Então fica a dica pra vocês, vai no Angry Birds que é massa.